Vai falar. Pronto. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Ao vivo. Muito bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do programa Meetup Digital. Para quem não me conhece, eu sou a Quitéria Machado, Head da área de gente do Grupo Plural. Vou falar para vocês um pouquinho de como surgiu a iniciativa desse programa. Então, essa iniciativa surgiu em resposta a um desafio de como nos manter como um time conectado e que aprende em tempos onde o tempo é o nosso maior aliado. Daí nasceu o Meetup Digital, para nos conectar com tudo que é tendência, informação, conhecimento, comportamento sobre transformação digital, industrial, indústria 4.0, inovação e todos esses temas que hoje fazem parte da nossa realidade. E o exercício nessas lives será refletir como essas mudanças impactam e podem melhorar o nosso dia a dia. O tema do nosso primeiro painel é inteligência artificial e machine learning no atendimento ao cliente via chatbot. Nós temos a participação de convidados especiais da Proa Tecnologia, da IBM Watson e alguns executivos da casa para um bate-papo sobre como essa tecnologia funciona e na aplicabilidade dela dentro do nosso cenário atual. Eu quero agradecer a presença de todos e passo a palavra agora para o JB seguir com as apresentações formais e dar início ao painel. Vai lá, JB. Obrigado, Quitéria. Boa noite aí a todos. Obrigado a todos que conectaram. Já temos aí mais de 40 participantes. Vou pedir para vocês que já conectaram, chamar a galera aí no grupo do AX, nos grupos do Teams. Vamos pedir para a galera entrar, porque é um tema muito relevante, é um tema muito importante para a gente sobre a automação, a transformação e o futuro, e como a tecnologia vai ajudar a Genial e para um próximo nível. Eu estou há nove meses aqui na casa, vocês devem ver o meu e-mail aí, João.Santos, mas o meu e-mail, meu nome é João Batista Santos, então por isso que o pessoal me chama de JB. Então, para quem não me conhece, eu sou o Head de Sistemas da Genial, área que eu atuo há mais de 20 anos, sendo que nos últimos 10, pelo menos, com bancos, com instituições financeiras, na área de cartões, caixas eletrônicos, crédito, CDC, internet banking, transformação. Eu fui responsável também pelo primeiro time ágil em um banco aqui no Brasil, no ano de 2008, e trabalho com transformação desde o ano de 2009, com transformação digital, com Agile, como Agile Coach, e atuo ajudando os times de sistemas aí nas melhores práticas. Um bom primeiro tema para falar sobre um meetup digital e para envolver a empresa inteira seria falarmos sobre trabalho remoto, sobre home office e a importância e a performance que os times têm trabalhando nesse formato. Só que isso, o Covid-19, já nos ajudou, então a gente não precisa falar sobre isso, a gente já está vivendo essa realidade, o que é importante para a gente por esse próximo passo da transformação digital e tudo isso que a gente está fazendo hoje dentro da Genial, seja nas nossas reuniões virtuais, nas reuniões de time, nos comitês, e até agora na nossa primeira live. Diferente de uma reunião convencional no Teams, essa é uma live que cabe até 10 mil pessoas, então é o nosso primeiro, o nosso beta e a nossa melhoria contínua, é a primeira vez que a gente está fazendo um teste nesse formato, para algumas pessoas da Genial que participaram da apresentação dos resultados, viram que em 250 pessoas a gente não teve mais como colocar mais gente na sala, mas aqui a gente está fazendo um novo modelo dentro ainda da estrutura que a gente tem aqui do Microsoft Teams, mais uma estrutura de live mesmo, então o Dudu aqui está nos ajudando também, do nosso time de infra, a gente está operando aqui nos bastidores, colocar as pessoas que vão aparecer para falar, estamos enfrentando alguns problemas técnicos aqui para colocar o time da IBM, mas a gente já vai começar porque a gente já tem muito conteúdo legal aqui para falar com vocês. Algumas recomendações, a gente pode o tempo todo fazer pergunta e eu vou parar aqui, eu vou ser o mediador, eu não vou ser quem vou conduzir, eu só vou conduzir isso aqui, mas quem vai falar de fato são os especialistas, então tem um chatzinho aí para vocês, vocês podem escrever a pergunta, se vocês marcarem como anônimo, vai ser de fato anônimo, a gente não consegue ver aqui nem como administrador, mas vai cair a pergunta aqui para a gente, vocês escrevam a pergunta e a gente vai fazer aqui para os nossos convidados, eu acho que a recomendação mais relevante é essa. Então eu vou fazer uma apresentação aqui enquanto a gente está tentando conectar o pessoal da IBM, mas a princípio a gente vai adicionar aqui a Jaqueline, que ela é especialista em inteligência artificial da IBM, o Rogério, ele é o CEO e co-founder da Proa Tecnologia, que é uma empresa que está nos ajudando na implantação do nosso assistente virtual, a Proa é parceira IBM de longa data, já tem grandes cases aqui que o Rogério vai trazer aqui para a gente, tem o Danilo aqui também com a gente, que também é da Proa, ele é o CIO e co-founder da Proa, também especialista em Watson e inteligência artificial, temos o Tiaguinho na área de produtos, Tiago Sampaio, o Quadro Manager, ele é o responsável pela squad de self-service, do time da Ana Clara, do time de produtos, que quem está conduzindo esse projeto do assistente virtual, e vai falar também sobre as outras iniciativas de self-service, que é ali onde a gente vai atender a maior massa dos nossos clientes. E o Bruno Máximo, que é o nosso Head de Atendimento, que é aí um super interessado, impactado, e vem de encontro com o projeto dele novo aí, da estruturação do atendimento, que vai falar sobre o impacto disso no atendimento em si. O Máximo, para quem não sabe, está aí um pouco mais de seis meses na casa, e antes disso ele era o Head Latam da Jim Pass, que também é um case bastante relevante aí para a gente. Então, eu vou passar aqui a palavra para os nossos convidados na ordem, para fazer uma breve apresentação e falar um pouquinho. Como a IBM ainda não conectou, eu vou começar com o Danilo, aqui da Proa, para falar um pouquinho para a gente desse cenário. Danilo, eu só vou te pedir aqui com o mediador para tentar não se alongar muito ali, coisas de dois, três minutos, para a gente começar a entrar nas perguntas aqui. E para a galera que está vendo a live aí de casa, não chega a ser uma live da Denise, afinal de contas, eu tenho que arrumar algumas coisas aqui. E também não chega a ser uma live de sertanejo, porque ninguém está bêbado, mas é uma boa live. Então, convido a galera aí para participar. Para entrar mais gente aí, já estamos com 77 participantes, e acredito que a gente pode atingir um número ainda maior. Então, Danilo, aí a bola com você. Legal. Boa noite, pessoal. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar dessa conversa com vocês, desse bate-papo. Fico muito feliz em poder compartilhar aí do nosso conhecimento, nossa experiência trabalhando com inteligência artificial, com o IBM Watson. Eu já atuo mais ou menos 13 anos na área de tecnologia, atuando já em grandes empresas, e também com o IBM Watson há pelo menos 4 ou 5 anos, já atuando na Proa, aplicando soluções de IBM, utilizando soluções de atendimento, assistente virtual, entre outras aplicações que são possíveis de utilizar o IBM. Acredito que, com essa conversa, com esse bate-papo, a gente vai tentar deixar o mais claro possível como que funciona o IBM Watson, como que é a inteligência artificial, o que é a inteligência artificial. Muitos acham que é coisa do futuro, mas, na verdade, a gente já tem vivido isso há bastante tempo. E como que a gente pode aplicar aí no nosso cotidiano, e também nas nossas ferramentas de trabalho, e aonde a gente pode aplicar da melhor forma possível, para melhorar cada vez mais as nossas experiências, dentro das soluções que nós possamos oferecer para os nossos clientes. Acho que acredito que é isso, já dá um bom overview, e aí com as perguntas que podem surgir, estou aqui para poder participar. Muito bom, Danilo. Obrigado, cara. Vou passar agora aqui para o Thiaguinho, Thiago Sampaio, penteou até o cabelo para participar da live. Impossível pentear o cabelo, né, cara? Tentei achar o lugar aberto, Zé. Mas, assim, todo mundo acho que já me conhece um pouquinho aí da empresa, quase dois anos já aqui na Genial. Eu era do marketing ali, a gente fez um trabalho brilhante ali, o marketing faz ainda hoje um trabalho brilhante, e hoje eu encabeço ali as iniciativas para clientes se autoatenderem. Hoje é uma Genial através do app e plataforma. E a gente trouxe o chatbot, o nosso Eugênio, o nosso querido Eugênio, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui hoje ainda. O Bruno está aí, que me deu uma força gigante também sobre isso. E eu trabalho no time de produto. além disso, eu sou sócio também da Genial. Pô, não preciso nem falar da Genial, que é uma empresa que eu adoro. E é isso, vou deixar mais para os outros aqui, que todo mundo já me conhece um pouquinho mesmo. Então, a gente vai ouvir bastante sobre o Watson, enfim, sobre o trabalho que a gente tem feito aqui na Genial nos últimos meses aí. Obrigado, Thiago. Agora, vamos passar a palavra para o Bruno Máximo, nosso red de atendimento. Bom, gente, boa noite. Obrigado aí por todos que estão assistindo. Eu estou um pouquinho mais de seis meses aqui, na Genial. E é um desafio enorme, um desafio super bacana, um desafio não de construir uma área, mas sim reformar ela. Já existia um atendimento que fazia um excelente trabalho, mas eu acho que agora a época é outra. Como é que a gente vai conseguir fazer mais com menos? Sempre falei que o atendimento não são aquelas pessoas que simplesmente atendem telefone, ou atendem o chat, ou respondem o e-mail, ou ficam nas mídias sociais e no reclame aqui, que a gente tem falado bastante. É muito mais do que isso. Acho que o atendimento são os olhos e o coração da empresa. Então, como é que a gente traz tudo aquilo de insights do cliente para as áreas de negócio, para as áreas de produto, como a gente está fazendo aqui com o Thiago, então está sendo muito bacana esse projeto, está sendo muito bacana essa experiência com a Genial, porque meu time é muito mais do que simples atendentes. Eles são curadores dos materiais que chegam até o nosso usuário final. Então, foi um trabalho feito a quatro mãos, uma super ajuda do Thiago e de toda a equipe dele, ajuda do pessoal lá da mesa, todas as áreas que ajudaram a construir todos esses materiais. Então, é super bacana falar sobre isso, porque mostra que o nosso atendimento não está pensando só no attendance rate, pensando em quantos porcento a gente está atendendo, quantas interações a gente vai fazer com o usuário, é muito mais do que isso, a gente quer levar informação para o usuário. E esse é um dos projetos que a gente está encabeçando e acho que é super bacana iniciar esses meetups justamente com inteligência artificial, que é uma das expressões de ordem no novo cenário mundial de tecnologia, das grandes indústrias, porque até com o COVID a gente vê isso, as empresas estão tentando enxugar um pouco orçamentos, enxugar um pouquinho estruturas e trazer soluções para que o cliente consiga ser atendido da melhor maneira possível. Nada melhor do que falar do chatbot, do machine learning nesse momento. Então, obrigado. Nem preciso falar da genial, mas está sendo uma experiência espetacular, uma baita empresa. Obrigado, JB. Valeu, Máximo. Eu pedi para o pessoal segurar a onda, mas todo mundo aí se passou um pouquinho e me cobraram aqui, o meu time de produção recebeu aqui no WhatsApp. Cadê o boneco? Está o boneco aqui, presente, o primeiro dia de genial do Luciano, nosso Head de Marketing. Grande presente, então já estou com o bonezinho aqui como me cobraram. Pessoal, vou fazer a primeira pergunta aqui, o time da IBM não está conseguindo conectar e o nosso infraestrutura está trabalhando aqui para garantir, mas vamos seguindo porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar e tem bastante gente que tem conteúdo legal para transmitir aqui para a galera. Então, assim, a gente vai falar de tecnologia nova, a gente vai falar sobre inovação, machine learning, inteligência artificial, assistente virtual, o futuro do atendimento, o atendimento do futuro e não tem como a gente falar disso tudo sem falar dos valores da genial. Todo mundo aqui da genial sabe, os nossos convidados não, mas a genial é pautada basicamente em sete valores, eles são agir como dono, fazer acontecer, a excelência, a meritocracia, o espírito de equipe, o cliente em primeiro lugar e a inovação. Em especial, aí no meu ponto de vista, esse projeto, esse produto, tudo que a gente está conduzindo na linha do assistente virtual tende a atingir claramente dois dos nossos valores, que é o cliente em primeiro lugar, que a gente quer o nosso foco no cliente, principalmente aquele que hoje é complexo para ele conseguir o contato com o atendente humano e a inovação em si, né? E eu gostaria que a gente falasse sobre isso, né? Os valores da genial e como que esse produto, esse projeto, de fato, vem de encontro com o cliente em primeiro lugar e inovação. E eu queria começar contigo, Máximo, se tu puder falar desses pontos para a gente. Bom, J.B., o chatbot vem muito em conta desses dois temas de cliente em primeiro lugar e inovação, basicamente porque o chatbot, ele é uma maneira muito ágil e muito rápida de atender o cliente. Hoje a gente tem ainda problemas no nosso atendimento, a gente está tentando, a gente está construindo uma equipe, construindo uma cultura dentro do atendimento de excelência, mas todos os lugares hoje de encontro ao COVID, onde a gente tem home office, onde a gente tem pessoas afastadas, onde a gente tem problemas de conexão, por exemplo, que a gente teve ontem em uma grande plataforma de internet, o cliente muitas vezes não consegue ser atendido tão rapidamente quanto gostaria. Isso é um ponto que quase todas as empresas sofrem. vou dar exemplos, por exemplo, enchentes em São Paulo, todas as empresas não atenderam nem 70, nem 80% das chamadas que receberam, porque o seu contingente não conseguia chegar até o local de trabalho. O chatbot vem de encontro a isso, então ele vem trazendo soluções, ou pelo menos recolhendo qual é a solicitação do cliente para que a gente possa dar andamento nos próximos minutos ou nas próximas horas. Ou, muitas vezes, a gente nem precisa resolver. O próprio chatbot consegue resolver a vida do cliente de maneira super rápida. A gente vê estudos e mais estudos que as pessoas, o comportamento dos usuários cada vez mais é imediatista. Então ele quer resolver na hora o seu problema. O chatbot vem de encontro a isso, ou levando artigos, ou levando qual é o mapa para ele resolver o problema, ou propriamente resolvendo o problema através de uma integração. E falar em inovação é super bacana. Eu acho que a Genial está num momento de inovação muito grande. Eu acho que o nosso chatbot vai ser super inovador, e aí depois vocês, a gente vai discorrer sobre isso mais para frente, mas ele vem já com bastante assunto, diferente de vários concorrentes nossos. Ele é super completo e ele vai ter, graças ao Tiaguinho, graças a todo o pessoal de tecnologia e graças às áreas, assim como a minha, que ficou cobrando e cobrando e cobrando ele, vão ter APIs que vão conseguir resolver o problema do cliente em um só clique. Desafogando um pouco o meu time, que atende muito por dia, que às vezes não consegue dar vazão a todos os chamados, e deixando que o cliente chegue até nós quando o problema é efetivamente complexo e que ele precise de interação humana. Então, acho que esses dois pontos que se completam para tanto para o cliente em primeiro lugar, quanto para a inovação. Muito bom, Márcio. Obrigado. Tiaguinho, cliente em primeiro lugar, inovação na visão, self-service, produto, assistente virtual. Eu acho que o Bruno já falou bastante coisa bacana e brigado, inclusive, Bruno. A gente tem um cenário hoje na Genial onde a Genial cresce absurdamente mês a mês. A gente tem visto isso nos últimos dois anos. Então, o crescimento hoje foi talvez maior do que a nossa capacidade de resolver rápido tudo que veio junto com ele. e a forma como a gente estava lidando com o nosso cliente hoje, a gente não estava empoderando ele suficientemente para resolver a sua própria vida. Tanto que a gente sabe que os clientes que estão, enfim, buscando investimentos, eles não têm maturidade suficiente muitas vezes para escolher o melhor produto para ele e tudo mais. A gente sempre pensando como a gente consegue empoderar o cliente para que ele consiga se atender, investir. E outro cenário possível foi COVID, que os clientes ficavam desesperados, estão ainda desesperados e foi uma preocupação sempre muito grande. Eu sempre conversei muito com o Máximo, com o Marcos também, o Data Science, que ajuda bastante a gente nisso. Eu conversei muito com o Bruno e falei, cara, a gente precisa desafogar o seu time. e precisa empoderar o cliente. A gente precisa resolver isso de uma forma muito rápida. E foi quando a gente encontrou o IBM no meio do caminho, o Rogério, não sei se ele está aqui ainda, mas foi uma forma da gente trazer o cliente para o centro. Cara, você está aqui, a gente mapeou tudo, para você se resolver rápido, os passos são esses e a gente está fazendo toda a implantação, toda a lógica por trás disso, APIs integradas, assim, fazendo um trabalho pesado atrás disso para que o cliente se sentisse empoderado de resolver a sua própria vida aqui dentro da Genial. Não importa o número de pessoas, sem fila de espera e resolver a sua própria vida que é a base que a gente trouxe aqui desde o início. Muito bom, Tiago. Obrigado aí pela visão. Danilo, eu gostaria de ouvir de ti, da Proa, que tem alguns outros clientes que também já usa tecnologia semelhante de assistente virtual e você tem acompanhado também esse impacto. Desses valores é genial. O cliente em primeiro lugar e a inovação, como que você enxerga isso do cenário estando fora e vendo outros mercados também, como o de varejo, que eu sei que vocês atendem o assistente virtual da Leroy Merlin. Legal. A gente tem cases bem bacanas como esse da Leroy Merlin e também cases em faculdades onde nós aplicamos também a inteligência artificial e o Watson. E é muito interessante porque o começo ele acaba sendo um pouco impactante, os usuários, os clientes, eles começam a utilizar e ter esse impacto de, poxa, será que eu estou falando com o humano, com o blog, com a pessoa? Na faculdade, principalmente, a gente teve muitos casos da pessoa achando que está conversando com o ser humano e o Watson ele consegue ter essa linguagem natural onde consegue conversar muito simples, muito fácil de entender e ele vai fazendo as respostas e isso é impacto no caso do usuário e é legal dessa inovação porque você consegue atender o seu usuário a qualquer momento, a qualquer horário, 24 horas por dia você está disponível ali para poder disponibilizar informações, sejam dúvidas, seja problema suporte técnico, por exemplo, nós temos cases também com a LG onde nós atendemos toda a parte de saque dentro do chatbot do assistente virtual e no caso também do varejo nós conseguimos colocar toda a série de produtos que eles têm que eles trabalham ali no atendimento com o assistente virtual e o interessante é que você consegue otimizar muitos dos processos que são repetitivos muitas das vezes são perguntas que você tinha ali já no atendimento do chat normal com o ser humano e você acaba perdendo muito tempo ali tendo que dar sempre as mesmas respostas e não é que você poderia utilizar também um FAQ inteligente como um chatbot nós temos vários tipos de chatbot mas tem um chatbot baseado em regras onde você tem ali uma FAQ inteligente e você consegue responder via regras via árvore de decisão no entanto quando você aplica a inteligência artificial você consegue deixar mais natural a conversa você consegue transmitir de forma muito mais humana aquele tipo de informação consegue atender uma experiência muito melhor para o seu usuário então eu acredito que essa inovação ela possibilita não só ganhar muito mais não é um nós não estamos substituindo um mercado não estamos substituindo um canal de atendimento mas sim abrindo novos canais então com o assistente virtual você possibilita um maior volume de atendimento principalmente a qualquer momento via WhatsApp ou via qualquer outro canal Messenger ou até mesmo no site mas consegue atender ele a qualquer momento hoje o usuário quer a qualquer instante buscar informação e aquela informação precisa estar disponível para ele então essa inovação eu acredito que é muito impactante e muito positiva porque você consegue trazer essas informações de forma muito relevante muito rápida e a qualquer instante quando ele precisar ele tem ali o assistente virtual para poder atender ele e ter essas informações disponíveis Muito bom Danilo obrigado aí pela explicação você falou em algum momento sobre linguagem natural e é muito importante a gente tirar essa dúvida aqui até para deixar todo mundo numa linha bem equalizada sobre a tecnologia eu queria que você explicasse para a gente os tipos de chatbot e alguns que são inteligência artificial entre aspas que tem no mercado e que trabalham com árvore de decisão e qual que é a diferença de uma linguagem natural para uma simples árvore de decisão gostaria que você explicasse isso para o nosso time a gente está com 121 colaboradores conectados é legal a gente falar desse modelo como que o nosso chatbot trabalha o que é uma linguagem natural o que é uma árvore de decisão o que a gente tem no mercado aí que não é de fato inteligência artificial legal basicamente nós temos ali o chatbot que são baseados em regras são chatbots de árvore de decisão e eles são linha de comando onde você tem uma série de IFs por exemplo onde você consegue são vários C's e você consegue verificar baseado numa pergunta específica você tem normalmente botões onde você vai navegar através desses botões ou são perguntas como o FAC que você faz a pergunta exatamente daquele jeito e daquele jeito que ele vai tratar você respondendo e seguindo toda uma linha de respostas dentro daquele assunto dentro daquela pergunta que você fez então normalmente quando você faz ou entra num chat e ele já começa com opções e só te dá opções ou você entra e faz uma pergunta e daquela pergunta ele de repente não entendeu e já te deu as opções referente àquela pergunta normalmente ele é baseado só em regras ele não consegue entender o que você falou o que você escreveu no caso um chatbot com inteligência artificial no caso ali o IBM Watson que nós falamos bastante que é inteligência cognitiva ele compreende o que você fala então nós temos ali toda uma base de conhecimento que seria no caso a base que nós treinamos o Watson o Watson ele também nós falamos bastante isso que o Watson é como uma criança onde você dá todos os instrumentos todo o conhecimento referente a determinado assunto para ele e com esse conhecimento ele vai começar a entender as perguntas que estão sendo feitas para ele então a linguagem natural é eu poder escrever da forma como eu bem entender como eu quiser e ele vai entender em cima do que eu perguntei então em cima de vários modelos que são criados toda essa base de conhecimento ele consegue criar todos os modelos os cálculos matemáticos que aí envolve todo o machine learning para poder fazer esse entendimento e aí baseado nessa inteligência cognitiva é onde ele começa a aprender também em cima de toda a curadoria e o monitoramento que é feito e também a supervisão que é o treinamento em cima do que ele já está respondendo então quando é baseado em inteligência artificial ele consegue compreender você pode falar com gírias você pode fazer fazer até uma pergunta com erro de grafia que ele ainda assim vai entender e ele vai conseguir responder ele tem ali um nível de chamado nível de confiança e baseado nesse nível de confiança é onde ele consegue onde consegue ter a certeza sobre aquele determinado assunto que você perguntou e decorrer todo aquele assunto com você a qualquer momento que você quiser mudar de assunto você pode mudar você pode fazer outra pergunta e ainda assim ele vai entender se eu tivesse um chatbot baseado em regras se eu fizesse uma pergunta qualquer referente a outro assunto ele não deixaria prosseguir ele forçaria para que eu desse as opções necessárias para seguir aquela área de decisão que eu já entrei e já estou lá no meio do caminho então esse é o legal da inteligência conectiva nós podemos conversar com o bot sobre qualquer assunto e em qualquer determinada situação em determinado momento eu posso mudar e começar a falar sobre outro assunto é claro dentro da base de conhecimento que eu ensinei eu consigo mudar e ali solicitar um outro pedido ou fazer uma uma solicitação nova ele consegue compreender e dar sequência muito bom agora falando especificamente de Eugênio né essa eu vou direcionar aí pro pro Tiago e também pro Máximo mas eu vou começar pelo Tiago Tiago na visão de produto né do Eugênio que é o nosso assistente virtual da Genial que vai começar agora eu queria que você me falasse um pouco como é que vai ser a experiência do cliente né tanto em app quanto em web como é que vai ser essa experiência e quais foram os principais temas aí que vocês levantaram pra gente atuar nessa nessa primeira versão imagino que o Eugênio não sei se ele tem um fim né eu acho que ele é constante e a gente vai crescer e vai vai colocar cada vez mais funcionalidades nele ao ponto dele auxiliar em tudo num futuro próximo mas como que vai ser a experiência agora e quais são os principais quais foram os principais temas escolhidos aí nesse primeiro momento que foi o trabalho seu do Máximo e com toda a galera aí que participou do projeto queria que você desse uma explanação pra gente não legal a parte dos temas aí eu vou deixar com o Máximo porque a gente fez um trabalho muito árduo em cima disso a parte de produto né eu fiz questão desde sempre deixei claro pra todo mundo que eu faria questão de campo aberto né o Danilo falou um pouco disso agora há pouco aí eu via lá o Zendesk que a palavra-chave lá no chat mais buscada era bom dia porque as pessoas achavam que ia escrever bom dia e alguém ia continuar o papo e a gente mostra uma fac pra ele depois isso me frustrava muito grande o usuário às nove da manhã dez horas da manhã querendo tirar alguma dúvida escrevia bom dia e vinha pra ele algo ruim experiência ruim então eu sempre quis que a gente tivesse um campo aberto ali pro usuário escrever o que ele quisesse e nos testes que eu tenho feito no nosso Eugênio por exemplo eu escrevo se for de tarde por exemplo eu escrevo boa noite ele me dá boa tarde ele corrige eu escrevo do jeito que eu quero e o nosso Eugênio hoje ele tem ele já tem inteligência apesar de ser muito jovem ainda então a gente conta com todo mundo pra poder treiná-lo ele já tem bastante inteligência que ele traz consigo já do Watson então o seguinte 24 por 7 a gente não limita mais atendimento que hoje é das 9 às 18 horas o time é óbvio que se estende mais mas o cliente sabe que tem um horário fixo e a gente quebra essa barreira completamente sábado domingo feriado réveillon natal então assim a gente vai ter alguém ali o Eugênio trabalhando 24 horas por dia todos os dias esse é um grande ponto um grande ganho que a gente quebra todas as barreiras e falando em produto a gente vai falar um pouco mais além mas assim o que a gente pensa para ele a longo prazo não falo nem a longo prazo a médio prazo já a gente já enfim já ganha demais porque a gente já consegue integrar serviços da própria corretora dentro do chatbot em D0 assim a gente está falando que logo mais a gente já consegue integrar sistemas complexos dentro do chatbot e um outro grande ganho que a gente vai ter o WhatsApp também não nessa fase com o time do máximo porque é um time ainda muito enxuto então a gente pretende implantar o WhatsApp em outras fases mas se a gente quisesse já que o cliente tirasse dúvidas via WhatsApp agora já era possível completamente e em D0 a gente também implementa um ticket no Zendesk então se e perfil isso que é para mim é o grande ganho o perfil ele já consegue identificar se o cliente é A, B, C, D ou E que a empresa inteira já sabe do que se trata e para determinados perfis a gente direciona atendimentos diferentes inclusive por exemplo o E ele já pode abrir um ticket ali no Zendesk e o time humano em 24 horas 48 horas consegue tocar o atendimento via ticket essas e outras muitas outras coisas que a gente vai falando ao longo do tempo Máximo você pode falar então aí sobre os principais temas escolhidos e como é que vai funcionar nesse primeiro momento tá mudando o Máximo perdão gente vou falar um overview só não vou detalhar cada tema mas basicamente é cobrança alguns problemas relacionados à plataforma assessores então a gente tem muita dúvida sobre assessor qual é o assessor troca de assessor troca de barra todo mundo aqui conhece TED alocação BMF esses são basicamente os assuntos mais procurados dentro da nossa do nosso help center que vão que hoje o nosso Watson o nosso Eugênio vai trazer e vai responder sobre isso mas falando um pouquinho da experiência com o usuário é basicamente ele vai ter dentro daquela pequena janelinha que vai estar ali posso ajudar ele vai ter tanto um robô que vai responder as principais dúvidas que hoje o nosso time de atendimento e todos os outros times ali de back office tem com o cliente as principais dúvidas os principais problemas então nós vamos ter um robozinho ali que vai estar disponível praticamente o tempo todo para acolher o cliente acho que essa palavra é um acolhimento e quando ele não souber ele também vai ter uma coisa que vale ressaltar como experiência do usuário que está sendo feito em conjunto e foi uma das uma das grandes cobranças desde que eu cheguei é nós estamos melhorando o nosso help center e vou falar eu acho que vai ser o melhor help center de todas as corretoras tanto da navegação graças também ao time do Ti da Samanta da Aninha todo o time ali que está fazendo mas até em relação a conteúdo a gente viu dos principais concorrentes a gente está revendo todo esse cenário todos esses conteúdos para que também o nosso chatbot utilize a FAC então ele vai ser cognitivo ele vai ter a linguagem dele mas também quando ele não souber ele não vai ter vergonha de buscar dentro da nossa FAC e trazer os artigos para que o cliente entenda qual é o problema e se autorresolva porque no fundo o cliente liga para a gente para resolver um problema não é porque ele quer ficar batendo papo com um dos nossos atendentes e uma das coisas importantes também é que vale ressaltar o Eugênio hoje ele é uma criança de dois a três anos que o Tiago eu e um Maiara do meu time algumas pessoas ensinaram pequenas palavras nesse próximo mês ele entra no pré ele entra na primeira série e deve chegar até a sexta sétima série fazendo uma analogia por quê? porque os nossos colaboradores as pessoas especialistas em produto até mais do que eu até mais do que o Tiago qualquer pessoa que está aqui na live vão fazer perguntas e isso vai enriquecer o vocabulário dele é uma criança que está aprendendo a fazer soma a falar português e quem sabe falar o inglês quando a gente lançar para o cliente então isso acontece com todos os bots e quanto mais claro a gente é para o cliente melhor então isso vai ficar claro para o cliente que ele está em fase de aprendizado e nós colaboradores aqui acho que tem 121 pessoas nós todos e mais as outras 380 que fazem parte do grupo são responsáveis por enriquecer esse bot então é importante que nessa fase piloto a gente debruce sobre ele e fale e converse com o bot teste ele meu time vai ser o primeiro a testar o Eugênio a bater papo com o Eugênio e depois as outras áreas vão fazer isso aí o Tiago também vai ao decorrer das semanas ele vai explicando como vai ser esse piloto muito bom Márcio obrigado aí pela explanação pessoal eu falei no começo mas agora já tem mais gente se você tem alguma pergunta para os participantes mande aí no chat vai cair aqui para a gente e a gente vai fazer a pergunta se você quiser marcar anônima a pergunta você pode marcar a pergunta como anônimo e vai vir para a gente anônimo a gente não vai saber quem foi que fez a pergunta e vamos responder também de forma anônima caso você não queira divulgar o teu nome então nos bastidores aqui enquanto a gente está fazendo a live o time está trabalhando para conseguir conectar o time da IBM o Rogério da Proa também estava com problema eu fiz a apresentação dele no começo ele já ele já conectou Rogério eu vou passar a palavra para ti para te se apresentar rapidamente e apresentar um pouco do mercado dos números dos cases rapidamente aqui para a galera para a gente ver um pouco sobre isso e qual foi o impacto nesse período de Covid que a gente está vivendo agora então seja bem-vindo a nossa live Rogério o CEO da Proa tudo bem gente prazer é um orgulho aqui estar nessa live com vocês acho que é uma conta muito importante aqui para a Proa a Proa já tem quatro anos de experiência em plantação de chatbots no mercado financeiro no mercado de atendimento então a gente tem bastante cases dentro da casa junto com a IBM para mostrar para vocês eu vou mostrar alguns números aqui está exibindo o JB? eu já vou fazer aqui aparecer vou fazer aparecer para ficar certinho eu estou administrando aqui como produtor aqui a live agora está apresentando para a galera deixa eu ver seu conteúdo ainda não está na deixa eu aparecer está em pausa até que eu retorne a janela deixa eu tentar de novo aqui é você tem que compartilhar vou compartilhar compartilhar apareceu vamos lá agora sim legal então a Chloe é nosso chatbot vocês têm a gente está montando Eugênio para vocês dentro da Proa a gente já tem um bot nosso que é a Chloe ela está integrada com todos os canais de atendimento de bate-papo então a gente consegue colocar no message no SMS no WhatsApp tá deixa eu passar aqui integrações então a gente para genial a gente está integrando com o Zendesk então é legal no projeto de vocês a gente entende o score do cliente abre o chamado automaticamente para a fila do backoff de vocês ou transcede para o chat online para manter o cliente online então por mais vocês estão me ouvindo? estou vendo sim já entrou então por mais estamos sim ah então tá é que o Rogério está falando também desculpa então por mais que a gente o Eugênio como o Máximo falou e o Tiago ele é um bebê que está sendo criado mas a experiência do cliente no canal não pode frustrar então a gente sempre mantém essa transferência online para o usuário então ele continua no Eugênio o que o Eugênio não entender ele vai ser transferido para o atendimento online do time do Máximo algumas coisas de mercado e o que a gente a gente opera com curadoria nossa no mercado de varejo a gente tem algumas retenções de mercado nos bots de 80 a 90% educação 70 85% financeiro acima de 80% e a parte de tecnologia mercado de tecnologia eita acima de 70% tá é eu vou mostrar nossos cases aqui rapidamente então a gente tem a Leroy Melinha nosso cliente né a gente tem um bot lá para atender atendimento ao cliente no site e aí eu trouxe alguns números aqui relevantes que é antes do COVID e pós-COVID né que a gente está vivendo essa pandemia e eu acho que os os assistentes virtuais hoje estão dando bastante vazão a esse atendimento né então a gente tinha quase 90 mil interações requisições de API de Watson antes do COVID e agora chegou a 390 tá isso traz uma retenção o que é retenção é onde a Lia que é o Delis conseguiu resolver um nó de atendimento ele nem é no Bom Dia e nem é na pesquisa ele passou por algum nó de informação tá então realmente ele trouxe essa experiência para o usuário tá um outro case aqui que é a LG então a gente faz todo o suporte técnico da LG pelo WhatsApp então se vocês tiverem produto LG a gente consegue atender os 14 produtos da LG e pelo meu WhatsApp pelo website deles tá então antes do COVID 89% de retenção a gente aumentou a retenção deles e quase dobrou aqui o atendimento tá de 470 mil requisições para 652 mil requisições de API tá é Danone é um projeto que a gente tem com eles de consultoria então a gente unificou três bots lá Nina o Dani e o Isaac então foi um projeto de consultoria a quatro mãos com eles eles tem um time bem pesado lá de Watson e a gente entrou com um modelo de consultoria a Hannah que é um chatbot da Fix né que é uma administradora de plano de saúde tá no site deles e também teve esse crescimento de pós e pré-convite é legal que é opa só um minutinho esse bot ele é um bot que além de dar informação ele também é focado para ajudar em vendas né conversão de vendas então ele tenta resolver se o cara quer comprar um plano de saúde ele transfere para o humano e na hora o cara vai lá e faz a venda para o cliente tá então aumentou em 40% a conversão de vendas e a Vivi é a nossa chatbot da Unifax é uma universidade de Salvador a gente tem o grupo laurent inteira é um cliente nosso na parte de chatbot gera segunda via de boleto dúvida de aluno rematrícula o aluno consegue tirar notas e faltas e ele está por trás de um aplicativo nosso tá acho que é isso aqui e o Davi que é o nosso novo aí antes do Eugênio que é a Delink que a gente teve aí quase o dobro também de requisições pré e pós-Covid e aí uma retenção de 90% de chatbot os 8% deriva para o humano e continua a conversa e aí o time de curadoria fica monitorando isso tá eu acho que é isso muito bom Rogério obrigado aí por esses números e a importância né a gente vê o incremento aí o aumento nessa época aí principalmente com a pandemia e a galera procurando assistente e nem todas as empresas tem condição de colocar o trabalho remoto 100% acabou que que o assistente virtual cresce aí nas respostas e quanto mais a gente vai treinando ele e dando para ele mais funcionalidade mais inteligente ele fica e mais ele consegue resolver os problemas especialmente os básicos pessoal concluímos aqui conseguimos colocar todos os nossos participantes Dudu o time de infra aí cara obrigado a nossa primeira live nesse modelo a gente sofreu ali alguns problemas mas já conseguimos concluir a Jaque da IBM já está aqui com a gente o Jaque eu queria que tu fizesse uma apresentação rápida sobre você e um pouquinho do IBM Watson pode ser a Jaque caiu fala esqueci ela ela estava aqui agora online caiu então vamos conectar dá um minutinho aqui vamos vamos dar continuidade aqui o Rogério aproveitando aqui que tu chegou agora a gente tem um ponto bem relevante qual é o impacto que uma implementação como essa traz para os colaboradores da área principalmente da área de atendimento sempre tem aquele negócio assim a máquina substitui o humano a máquina vai substituir o trabalho humano eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a experiência que você tem nesses outros clientes é interessante que essa pergunta eu acho que todo mundo nos faz que o Watson vai tirar o trabalho então o que a gente percebeu nesses quatro anos e a gente recomenda a gente tira o grande trabalho do primeiro nível Oi gente vocês estão me ouvindo? agora sim já aqui vocês estão me ouvindo? sim o que a gente tira é muito trabalho do primeiro nível e a gente começa a tirar esse pessoal do primeiro nível e leva para um segundo nível então esse time que atendia o primeiro nível na operação transfere esse skill e eles também ajudam na parte de curadoria então esse pessoal é o que a gente fez isso aconteceu em todos os clientes e se vocês estão me vendo todos os clientes que a gente passou a gente teve essa movimentação então na Leroy não foi diferente o saque deles por exemplo tinha quase 100 posições de atendimento de primeiro nível caiu para 80 e esses 20 vocês estão me ouvindo? pode concluir Rogério então é isso eu acho que ele resolve a ideia não é substituir é agregar e a gente sabe que com o passar do tempo muita gente agora até pós-covid conheceu esse atendimento eletrônico então vai se migrar muita gente que antes tinha medo de usar esses canais e a gente vai aumentar muito mais esse volume então a ideia é filtrar essas dúvidas de saque dúvidas de vendas antes de levar uma experiência para o cliente com atendimento rápido 24 horas e o que depois de usar de um segundo nível a gente leva já com tudo que ele passou pelo robô e aí o segundo nível já recebe toda a experiência e as dúvidas do cliente muito bom agora sim vamos tentar aqui pela terceira vez a Jaqueline da IBM já está aqui com a gente acho que todo mundo conhece a IBM uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e ela vai falar um pouquinho aqui sobre sobre o Watson já que você está nos ouvindo pede para ela tirar do mute ou Jaquie tira do mute agora porque eu te mutei uns segundos atrás agora vai agora vai Jaquie seja bem-vinda Obrigada gente pelo convite é um prazer estar falando com vocês de fato finalmente conseguimos aqui entrar a gente tem alguns probleminhas com a Microsoft então por isso que dá esses problemas brincadeira mas só para me apresentar na IBM eu sou especialista em soluções de inteligência artificial e analytics o meu principal desafio e a minha tarefa diária é ajudar os clientes a adotar esse tipo de tecnologia sempre com os nossos parceiros de negócios então a PRO aqui representado pelo Rogério e quando a gente fala de assistente virtual sem dúvida é o primeiro é o primeiro caso de uso que todos os clientes querem implementar então quando a gente fala da inteligência artificial do Watson que muitos de vocês já devem ter ouvido falar o Watson Assistant que é a ferramenta de assistentes virtuais ele de fato é o primeiro projeto de muitos clientes a gente tem vários casos que são de conhecimento público que vocês já devem ter visto em propagandas como o caso da Bia do Bradesco o manual cognitivo da Volkswagen então são casos que de fato ganharam a mídia mas por outro lado a gente tem uma plataforma extremamente escalável que consegue atender diversos tipos de clientes então eu sempre busco ajudar os clientes nessa primeira experiência como adotar um primeiro assistente virtual como escolher se a gente vai fazer isso para um público interno se a gente vai fazer para o público externo e são algumas coisas que a gente sempre busca trazer experiência então esse é o meu dia a dia estou super feliz em poder acompanhar esse projeto que vocês vão desenvolver e poder contribuir também com as minhas experiências e melhores práticas eu acho que de apresentação é isso tá bom Jaque muito obrigado pessoal a gente falou aqui algumas vezes sobre o processo de aprendizado sobre o nosso Eugênio ter que aprender e crescer e a gente ajudar ele nisso eu queria trocar aqui um pouquinho para a gente falar sobre esse tema de aprendizado vou começar aqui com o Rogério Rogério como é que funciona isso por assistente virtual o modelo e o processo de aprendizado que a gente vai ter que a gente vai ter com o Eugênio que começa a partir do nosso lançamento do beta e que o Tiaguinho vai falar daqui a pouco legal acho que o Danilo abriu bastante para vocês o modelo de chatbot com inteligência artificial com a parte de árvore que eu percebi mas qual que é o nosso modelo a gente é uma empresa 100% customizada então a gente não tem um produto de chatbot por mais que a gente tenha um modelo de ESA que a gente fala junto com a IBM mas a gente cria e monta chatbots dedicados e customizados cliente a cliente então isso já faz um diferencial nosso então a gente faz uma imersão junto com o Tiago a gente fez bastante com o Máximo de chegar nesse fluxo legal após isso a gente tem um time de curadoria que fica monitorando o robô na linguagem de robô diretamente para entender a intenção como o robô como a gente falou ele é um bebê então a gente precisa a mesma forma de perguntar de cliente diferente precisa ser treinado esse robô então a gente faz do nosso lado a experiência de robô junto com o skill do time do Máximo com o skill de negócio faz esse robô ser efetivo então a nossa curadoria ela é ativa tem uma pessoa aqui e robôs monitorando o robô do nosso lado para deixar o Eugênio mais capaz de responder as perguntas no lado do Watson eu acho que o Danilo falou isso a gente mede a assertividade então a gente não faz perguntas fechadas então deixar aberta justamente para o Watson saber qual que é a resposta mais perto para ele responder e a curadoria fica monitorando isso a gente tem um sistema do nosso lado que fica com esses QPIs brotando e falando melhor isso melhor aquilo por isso que grande importância o teste de todos os funcionários é genial antes de soltar para o mercado e com a massa de teste de vocês é que vai ter erros vão ter acertos e vão ter correções é aí que nós vamos ter um robô um assistente virtual com grande aceitação para o mercado muito bom muito legal o Tiaguinho você já deve ter planejado ali já saiu até o lançamento da nossa primeira versão então acho que o aprendizado já vai começar ali com o nosso público interno na plataforma nova o Will já fez até uma apresentação onde já nasce com o nosso chatbot cara eu queria entender de você que está estruturando a squad self-service e tudo aquilo que vai nos proporcionar dar para o nosso cliente produtos e serviços para ele se auto-atender com uma facilidade se essa tecnologia pode nos ajudar também em outras frentes sei lá no onboarding como é que você vê aí o futuro de outras áreas também sendo impactada por um assistente virtual ah legal foi um ponto que a gente sempre colocou desde o início a gente começou a falar sobre o Watson sobre o Eugênio é que fosse um sistema flexível né a gente criou ele desde o início para que ele fosse uma interface cognitiva como a gente gosta de falar que ele entendesse intenções hoje a gente atende ao time do Bruno Máximo ali com enfim com as histórias que a gente mapeou criou ali mas depois a ideia é que ele seja amplo e ele conseguisse atender várias áreas da empresa como por exemplo marketing comercial desde o cliente não logado querendo abrir uma conta hoje a Warren faz muito isso ela abre conta no chatbot é uma experiência maravilhosa eu não sei se eles usam o Watson depois a Jack pode dar esse folha para a gente se ela souber mas acho que o JB também falou uma vez que ele abriu uma conta na Smartfit que também foi via bot e foi uma experiência muito boa então assim hoje a gente consegue via bot conversando de uma forma mais tranquila a gente abriu uma conta uma corretora que é formulário para caramba é um montão de campo que o usuário tem que preencher e a gente vai tentar deixar isso de uma forma mais simples é óbvio com o alinhamento necessário com todas as áreas compliance a gente sabe que a gente é regulado em muitas coisas então a gente tem que ficar atento nisso o próprio o próprio Pinheiro me mandou um e-mail na quinta-feira meia-noite depois que eu mandei o e-mail de lançamento o Pinheiro já me mandou as considerações vamos ficar atentos nisso 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 então sim a gente vai estar então assim a gente queria que ele fosse híbrido também porque assim a gente fala também em luz Microsoft depois para voz por exemplo Eugênio ter voz mesmo alguém ligar e a gente conseguir fazer via bot todo o atendimento via URA também então assim a gente quer ganhar corpo em várias áreas então a gente preparou o caminho o Rogério desde sempre ajudando bastante aí a gente mapeando intenções e é um grande pilar posso dizer que hoje o Eugênio IBM Watson ele é um grande pilar do auto atendimento que a gente propõe na Genial desde motor de recomendação também migrando um pouco para a parte comercial enfim a gente vai atuar bastante nisso também para os clientes principalmente a gente vai para todos os clientes mas principalmente para aqueles que não conseguem atendimento telefônico um assessor é caro um assessor então o cliente precisa aportar uma quantidade maior para conseguir ter isso hoje em todas as áreas e não só aqui na Genial e a gente está dizendo que via Eugênio a gente consegue democratizar atendimento investimento para todo mundo que queira abrir uma conta investir tirar uma dúvida Eugênio vai estar aí para tudo muito bom Tiago cara eu vou sair um pouco aqui do meu roteiro porque os nossos espectadores aí já começaram a mandar pergunta e essa pergunta ela é bem interessante a maioria dos nomes de assistentes virtuais de mercado tem nome feminino por que a escolha do Eugênio foi aleatório houve um estudo como é que vocês chegaram a essa conclusão eu acho que essa pergunta é para o Tiaguinho né vamos lá Tiago eu não sei se o Luciano está aí o Salgado do marketing eu não consigo ver quem está aí mas eu acho que eles podem ajudar a gente nisso também porque foram os grandes responsáveis ali para a gente chegar no nome ali junto com pesquisa enfim junto com os Reds também eles fizeram o próprio Rodolfo também atuou bastante nisso e foi quando a gente chegou no nome a gente tinha um nome também de mulher não sei se eu posso abrir aqui mas era eu vou abrir porque acho que muita gente sabe que era Gi de Genial Investimentos era Gi mas a gente chegou depois aí a conclusão de Eugênio que por enquanto só tem um nome mas depois vai ter um rostinho também assim como todos os assistentes claro Persona e enfim trabalhando junto com o marketing e outras áreas a gente vai ganhar mais corpo e esse produto a gente chegou tímido agora no mercado eu acho que até a Jaque pode falar como a Bia entrou no mercado um pouco sobre esse processo eu acho que é muito bom a gente conhecer um pouco e os cuidados que a gente tem que ter para não cair nos mesmos erros deles aí se a Jaque quiser complementar ótimo assim gostei eu queria até complementar algumas falas Tiago sua anterior e também tocar nesse ponto da escolha das vozes femininas porque tem alguns estudos que falam porque sempre escolher nome de mulher e aí tem algumas pesquisas que levam mais para o lado que antigamente as mulheres sempre eram as atendentes as telefonistas e que isso é meio que patriarcal que vai acontecendo de cultural mesmo sem muita opção mas existe alguns estudos científicos que falam que a voz feminina ela ela remete a mais tranquilidade apoio e uma série de coisas então por isso algumas assistentes virtuais acabam carregando e desenvolvendo a própria voz da inteligência artificial da IBM que a gente lançou no mercado que era a Isabela ela era uma voz feminina hoje a gente trabalha também numa voz masculina então existe toda essa questão escolher um nome masculino um nome feminino de fato eu acho ótimo que apareçam assistentes com o nome masculino também porque se a gente fala tanto de igualdade eu acho que é uma forma de a gente comprovar essa igualdade também com a tecnologia mas eu gostei bastante do que você falou anteriormente você falou muito sobre a experiência do cliente e todos os projetos que a gente fala de inteligência artificial o principal ponto é pensar na experiência desse cliente a gente enquanto consumidor a gente está muito a gente vive uma era da instantaneidade então tudo tem que ser muito rápido e não é diferente quando a gente procura um atendimento então se eu procuro um atendimento eu quero esse atendimento seja rápido eu não quero ter uma percepção de que o atendimento está demorando ou que a pessoa não tenha a resposta certa então fazer esse trabalho de curadoria se preocupar com quais são as intenções que esse bot vai ser capaz de responder sem dúvida vai elevar a experiência que vocês vão ter levando esse produto para o mercado tem um livro que eu até recomendo depois que vocês possam buscar que se chama Máquinas Preditivas e esse livro ele fala de uma forma muito clara como a inteligência artificial impacta o nosso dia a dia e como isso vai ser cada vez mais comum a gente lidar com isso então no nosso dia a dia a gente já lida com inteligência artificial o Netflix o tempo todo recomendando produtos o Uber não tem muita inteligência artificial é mais uma integração mas assim é um produto tecnológico que está na palma da nossa mão e isso acompanha também a forma que a gente quer ser atendido a gente quer entrar no site da Genial e poder fazer um investimento ou talvez pegar um público de pessoas que não conseguem investir sozinhas não tem esse conhecimento ou também não teriam acesso ao assessor porque ter um assessor às vezes custa caro e ele poder como o exemplo que você deu da Warren é muito simples você entra lá você coloca as métricas o quanto você tem de dinheiro para investir e ele simplesmente te dá uma recomendação então e nesse livro Máquinas Preditivas ele comenta que todos os produtos que forem lançados nos próximos cinco anos produtos digitais eles vão ter inteligência artificial embarcada então é um caminho sem volta não tem como a gente fugir disso eu acho que esse passo que vocês estão dando é fundamental ele é necessário para a organização digital para uma organização que é drivada a informação que é drivada a dados e é uma forma também de vocês poderem conhecer melhor o cliente final então melhorar a estratégia do SAC ou repensar os modelos de atendimento ou personal o atendimento não fazer um para muitos mas um a um eu quero ser a Jaqueline eu tenho um perfil diferente do JB do Rogério do Thiago e eu quero que vocês me atendam nesse perfil e nesse nesse cluster que eu me encontro e falando um pouquinho do caso da Bia do Bradesco que hoje é o maior caso de uso de inteligência artificial para atendimento auto atendimento ganhar um prêmio fora e tudo mais hoje são milhões de transações passando pelo Watson mas a Bia ela tem um conceito curioso ela cresceu dentro das agências então o primeiro MVP que o Bradesco fez foi eu quero criar uma inteligência artificial que seja capaz de falar sobre os produtos do banco então eles começaram atendendo uma demanda dos gerentes como é que eu ajudo o meu gerente na conta a atender melhor o cliente porque muitas vezes a pessoa ia na agência queria falar de um investimento e o gerente falava assim ah peraí deixa eu ligar para o meu especialista de investimento e você conversa com ele então a Bia começou a ser treinada nos produtos do banco suportando primeiro um público interno e aí ao longo do tempo acho que já são mais de cinco anos que a Bia vem sendo desenvolvida hoje ela está aí para todo mundo para o mercado atendendo qualquer pessoa que tem conta corrente no Bradesco seja uma conta prime ou seja um correntista em nível básico e várias a gente chama de entidades mas são disciplinas que hoje ela é capaz de responder e traçar esse roadmap ele é fundamental e é por isso que alguns chatbots são bem sucedidos e outros não porque se você também não tem esse roadmap de futuro do que que de como você quer que o Eugênio seja daqui a dois três cinco anos a sua estratégia pode falhar você pode até começar a fazer um trabalho que vai trazer um retorno mas se não tiver esse roadmap claro e eu acho que a organização inteira é responsável por isso eu acho que que é fundamental então precisa sim traçar um roadmap precisa sim dar personalidade para o Eugênio precisa ter a cara de vocês a cara da Genial Investimentos ele precisa atender os clientes de forma personalizada e ele precisa ter essa possibilidade de várias pernas de várias disciplinas ele pode hoje começar atendendo um produto específico mas amanhã ele pode inclusive ser interno externo ter modelos avançados de machine learning então é uma jornada bastante grande aí que vocês estão iniciando e que eu acho que estão no caminho certo obrigado Jack obrigado Thiago pessoal vou entrar aqui também em algumas novas perguntas até por experiência em alguns cases eu vou direcionar a princípio para o Rogério e o Rogério vê se ele quer trocar a resposta com mais alguém mas a princípio a pergunta é qual o tempo médio de treinamento de robô e você que já fez alguns projetos qual foi o tempo médio de treinamento para ele começar a ser efetivo e uma outra pergunta aí complementando após o período de maturação existe uma estimativa do percentual de retenção que o Eugênio pode trazer dentro do modelo de negócio da Genial então basicamente qual o tempo médio de treinamento e após essa maturação o percentual de retenção Rogério o que a gente tem bastante hoje no mercado que a gente passou a gente teve por exemplo uma Lia que demorou um ano para chegar na maturidade dela com uns quase 70 assuntos treinados a gente tem clientes que com 3 meses já estão maduros depende do tamanho do robô no caso da Genial na fase 1 a gente soltou essa semana eu acho que a gente tem umas duas semanas aí de teste do Thiago para ter o primeiro insight já para a gente colocar em produção e aí como eu disse a curadoria hoje ela fica vivendo o bot toda a parte do entendimento essa melhoria contínua no robô então a gente em média uns dois meses ele está bem treinado os assuntos iniciais e a outra pergunta é referente a retenção a retenção de mercado se a gente vê mercado aí não passa de 50% então é um modelo que é 50% justamente porque não tem essa curadoria ativa não tem esse time de curadoria de robô do meu lado curadoria de negócio do lado do cliente então esse modelo faz a gente ter uma retenção de acima de 80% por que não é 100% tem alguns casos alguns casos que a gente entende que vou dar um exemplo de um cliente que não quer que o bot trate momento de entrega no covid porque ele tem uma dor dentro de casa que a logística não está legal então não é porque eu não consegui reter é porque não é para reter ele quer dar um atendimento especial para quem comprou e não conseguiu entregar tá então tem que só diminuir isso mas uma retenção aceitável para vocês é um 80% pelo menos aí depois desses dois meses é o que a gente acredita como a gente mostrou ali nos números eu não tenho nenhum nenhum bot que a gente tem curadoria hoje abaixo de 80% é a nossa meta da curadoria aqui nosso QPI de curador e a gente trabalha com curador igual negócio sabe eles tem meta de entrega eles tem meta de queda de retenção tem variável em cima disso para eles então a gente trabalha realmente que o robô é a operação dele igual venda igual igual esse time tá então acho que é isso muito bom Rogério obrigado pela resposta pessoal só reforçando de novo quem tiver mais perguntas vão mandando aí pelo chat vai cair aqui para a gente a gente vai ler até o momento todas que vieram eu já coloquei aqui na nossa pauta vou passar aqui agora uma pergunta para o Máximo o Máximo eu queria entender de ti o que você acha que é o futuro aí da automação do atendimento o que você vislumbra para o atendimento em linhas gerais para o futuro o que é o futuro ideal do atendimento da Genial segundo o Bruno Máximo bom Jotab essa pergunta é bem boa quando eu entrei eu fiquei traçando e lendo muito a respeito sobre quais eram as tendências para 2020 e estava muito em linha com o que eu já vinha pensando o que a gente vinha praticando na antiga empresa eu acho que basicamente são seis pilares que é a personalização que é entender quem é o nosso cliente entender na vírgula se ele é A, B, C ou D se ele é digital se ele é analógico se ele gosta de falar com o humano se ele gosta de falar com o bot depois eu vou falar sobre isso um pouquinho eu acho que é uma o segundo é um atendimento que traga confiança e integridade a gente deixa muito setado com o cliente o que a gente entrega o que a gente não entrega e qual é o prazo isso ainda falta nas empresas e a gente vê isso toda hora principalmente nessa época de covid com tantos problemas que a gente está tendo é setar a expectativa do cliente então o Thiago falou muito bem isso a gente tem eu não estou discriminando mas muito pelo contrário eu estou gastando meu dinheiro nas pessoas que me dão dinheiro o cara que é público A ele tem que ter todos os canais disponíveis o cara que é A que tem um pequeno ele pode chegar ao A mas ele vai ter o chat ou chatbot disponível um formulário não é um demérito mas é o serviço que ele está comprando em compensação do A que compra o pacote completo então a expectativa tempo e esforço hoje meu sonho é ser a Netflix a Netflix ele não trabalha com alguns indicadores como por exemplo performance que é produtividade ele se preocupa basicamente com a qualidade o agente ele não é mensurado pela quantidade de interações que ele responde ou que ele resolve e sim pela qualidade ou pela nota que é o C7 que ele recebe eu quero chegar nisso por isso que eu quero tanto que o Eugênio dê certo para que cada cliente que chegue até o Elf até a Denilda até a Vivi que são meus atendentes entre outros Renata Lenise Fábio que eles sejam encantados que eu tenha resolução isso a gente chama de First Hall Resolution o cliente odeia ligar para a gente todo cliente odeia ligar para a SAC então ele tem que ser resolvido na primeira vez e nessa primeira vez ele aprender como resolver aquele problema então eu quero ter um First Hall Resolution mais alto do que todos eu quero trazer resolução para o cliente e uma coisa que eu acho que é o mais importante que é a empatia você entrar tem pessoas pessoas que nós vamos tratar como senhor como vão ter pessoas que a gente vai falar você vão ter pessoas que a gente vai gastar 40 minutos no telefone vai ter gente que a gente vai gastar 5 minutos cada pessoa é uma pessoa cada pessoa do outro lado da linha ou do outro lado da tela tem uma história ou precisa do dinheiro para alguma coisa então assim não é porque o cara tem 200 reais que eu vou tratar ele pior ele vai ter um atendimento diferenciado mas quando o meu atendente chegar no pedido dele ele vai debruçar e ele vai resolver então é basicamente isso e toda toda a plataforma digital o meu gênio tem que trazer esses 6 pilares basicamente então ele tem que ser o meu escudo vamos lembrar de um filme bom Coração Valente que a gente tem os peões que a gente tem os primeiros que vão lá combatem a gente vai ter perdas ali então a gente vai vai passar sobre o nosso escudo que vai ser o meu gênio e esses que passarem a gente vai abraçar e vai acolher da melhor maneira possível e vão ser muito bem atendidos acho que esse é o meu sonho como atendimento ainda falta um pouco e eu queria só complementar a resposta do Rogério eu não acho que a gente vai responder 80% como genial tá? estou sendo super claro eu acho que se a gente chegar em 50% está ótimo principalmente com as mudanças que a gente tem no mercado e pelos assuntos que a gente escolheu se a gente chegar 80% nesses temas já é ótimo mas se a gente trabalhar em 50% eu acho que está ótimo porque o mercado hoje financeiro está mudando muito então é a mesma coisa que você o aluno tiver na primeira série e a cada duas semanas a gente mudar a regra do português o cara vai ter uma confusão mental assim como nós temos eu acho que isso é um ponto e o outro ponto é que a Jack falou toda empresa é responsável pelo Eugênio e por todo o nosso self-service então eu acho que todos nós cada colaborador da Genial tem que entrar na nossa fac tem que entrar no nosso site tem que entrar naquelas reuniões do novo app lá do William e falar pô não está funcionando eu não gosto eu acho que a cor está errada cara querendo ou não é a nossa camisa ali que a gente está vestindo muito bom Márcio obrigado aí pela pela resposta e eu quero te ajudar a chegar a esse atendimento que você vislumbra e todas as nossas energias estarão no cliente em primeiro lugar com certeza tem uma pergunta aqui de anônima de um dos nossos colaboradores a aceitação do atendimento via bot está ligada à faixa etária dos clientes qual a distribuição de faixa etária e base de clientes da Genial eu acho que é sobre a base de clientes da Genial a gente responde aqui mas eu queria falar sobre essa faixa etária pela experiência de mercado o Jack a IBM tem algum estudo sobre existe resistência ou não por faixa etária cara isso esse é um assunto que eu acho que por mais que existam estudos cada empresa tem um público diferente então um cara que ele está acostumado a fazer investimento sem dúvida ele tem acesso a tecnologia então ele com certeza é um cara muito mais antenado e que ele vai ter esses acessos e que já faz parte da vida dele obviamente se a gente for falar em termos de idade a experiência que eu tenho hoje com tecnologia é diferente da experiência da minha mãe com tecnologia então assim minha mãe ela acessa ela começou a entrar nesse mundo digital então assim ela está no Instagram mas tem algumas coisas que ela tem dificuldade de lidar por exemplo apps de delivery não entra na cabeça dela isso então eu acho que a gente está numa curva de adaptação das faixas etárias de como que as pessoas estão se adaptando a essas tecnologias eu acho que o Covid inclusive é responsável por fazer essa aceleração e isso vai ser para todo mundo porque todo mundo está tendo que se relacionar com a tecnologia nesse momento porque estamos sendo privados de uma série de coisas então vai trazer vai acelerar isso mas acredito sim que ainda tenha uma certa resistência e o Tiago o Bruno colocou muito bem tem clientes que é a empatia eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo e disponibilizar uma pessoa para falar 40 minutos porque é o perfil daquela pessoa eu acho que indifere também da faixa etária mas existe essa resistência eu acho que você uma vez que você conhece o seu cliente que você personaliza o seu atendimento você consegue ter essa clareza e o próprio Eugênio vai trazer isso para vocês porque ele vai conversar e ele vai gerar informação e essas informações o que vocês vão fazer com elas vocês podem simplesmente armazenar e não fazer nada ou vocês podem pegar essas informações e servir de insumo para tomadas de decisões futuras então acho que o assistente virtual ele tem dois grandes entregáveis resolver os problemas diários de atendimento com perfeição melhorando os níveis de SLA de curadoria mas também de trazer essas informações esses insights para as áreas de negócios então essa é a minha visão muito bom Rogério sobre faixa etária você tem alguma visão sobre isso algum estudo dos seus cases a gente tem a gente tem todo o mercado aqui a gente foi acho que o que o Bruno falou a gente tem muito obviamente educação tem um cara de 21 anos operando com bot hoje muito facilmente mas eu acho que a grande sacada eu acho que a gente colocar essas integrações e entender o cliente acho que por mais que a gente tenha esse perfil e a gente ache que o perfil melhor é o público A ou B é deixar entrar e ver a experiência e acho que é muito o que o Bruno falou não adianta eu achar que o 21 anos é bom que a gente acha que mercado é assim mas o cliente genial às vezes é o cara de 25 27 então vamos conhecer eu acho que o começo é bom por causa disso é conhecer o público da genial e aí você então fala o seguinte Tiago a gente pensou em colocar essa integração mas vamos colocar essa que eu vou surpreender mais o atendimento no Eugênio e aí nós vamos juntos mudando o rumo do barco aí para focar no atendimento melhor para o cliente em mercado foi isso que a Jaque falou eu acho que tem para todos os públicos dependendo de cada sinal o iFood mesmo a gente tem uma parceria grande com eles eles tem um público diverso lá dentro e pós-covid foi o que eu falei naquela hora pós-covid minha mãe também nunca comprou nada pelo aplicativo por nada e começou a comprar nunca pagou uma conta de banco pelo aplicativo e começou a pagar eles gostavam o uso dos idosos é ir no banco faz parte da rotina deles pagar conta e está mudando eu acho que a gente vai ter uma experiência e tudo que é benchmark até antes que o covid é um pós-covid vai ser outro essa é a minha opinião eu concordo Rogério eu tenho vivido isso diariamente desde a primeira mensagem por messenger que minha mãe mandou depois a primeira pelo whatsapp depois a primeira vez que ela veio na minha casa de Uber a primeira vez que ela pediu iFood ela vai comemorando essas pequenas vitórias mas está se tornando rotina para ela a interação com os aplicativos e com a tecnologia o Thiaguinho você consegue complementar essa pergunta que a distribuição de faixa etária na base de clientes é genial você tem isso aí na ponta da língua? sim cara é bom até que o Watson também a gente consegue prever também idade a gente consegue futuramente criar fluxo para determinadas idades se for preciso a gente não vai ter uma linguagem genérica uma mesma camisa que serve para todo mundo então a gente consegue fazer segmentação eu só queria acho que todo mundo falou muito bem e eu queria tocar num ponto que o Máximo falou sobre o time dele e nesse momento eu queria enfim direcionar para o time dele inteiro nessa hora que assim eles tem uma chance de ouro agora utilizando o Eugênio para fazer um trabalho incrível assim do outro lado coisas que eles não conseguiam até hoje pela quantidade e volume eles tem uma chance de aprendizado muito grande do negócio aprender cada vez mais mais do que muito mais do que a gente inclusive que está aqui trabalhando entendendo como são as coisas e eles tem uma chance de ouro agora de vai atender o cliente assim da melhor maneira possível com tempo para enfim explorar a melhor maneira possível de atender o cliente então eu direciono para o time dele agora nessa hora e falo cara vocês tem uma chance muito grande agora nas mãos aproveitem e ajude a gente do lado de cá a fazer o Eugênio cara brilhar e vocês também na outra ponta tenho certeza disso que ele espera isso também no time dele muito bom essa essa visão que você nos passou muito relevante sobre eu conseguir criar fluxos específicos se eu vejo que o investidor mais conservador e de idade mais avançada é mais formal eu consegui sempre trazer um Eugênio mais formal assim como posso trazer um Eugênio mais hype mais cool para aquele guri de 25 anos que cadastrou o apelido ali e quer ser chamado ali com maior informalidade ou talvez quando ele abordar com informalidade a gente conseguir devolver com informalidade e se ele abordar formal a gente conseguir devolver de forma formal é muito bom pessoal a gente está estendendo aqui no tempo eu só vou direcionar uma última pergunta aí para o Tiaguinho visto que não tem mais nenhuma pergunta eu vou pedir para o pessoal que está na live se quiser mandar mais perguntas ainda manda a gente vai responder mas 7h30 foi o nosso prazo acordado o Tiaguinho me conta para a gente o que vem por aí dá um spoiler não precisa se falar de datas mas assim cara o que a gente o que a gente está planejando o Máximo falou um pouco sobre o futuro do atendimento e sobre o sonho dele do atendimento que nós vamos construir juntos que muita coisa passa por self-service e nós dois vamos ajudá-lo nesse estado da arte do atendimento mas eu queria entender aí e self-service o que está vindo por aí me fala dá uns spoilers aí para a galera self-service eu estou feliz demais de a gente ter eu acho que hoje essa squad é uma conquista muito grande não é para mim Thiago ou JB Venâncio mas não eu acho que é para para o cliente genial porque assim tudo que a gente tem entendido o cliente assim desde que eu entrei aqui eu acho que o nosso cliente merece isso e o nosso objetivo não é copiar XP investimentos de verdade não é mesmo inclusive eu não me encontro naquele modelo XP investimento eu não me encontro eu não acho que seria o ideal para mim quando eu penso na squad self-service é como a gente já falou eu penso em Netflix eu penso em Watson Spotify eu penso no próprio cliente chegando ali matando no peito tendo a melhor recomendação e aí é um dos produtos que a gente está colocando no roadmap que vai ser um dos primeiros que a gente vai começar a trabalhar junto com Data Science que é o time do Marcos e do Par a gente ter modelos de recomendação para o cliente então o Thiago não vai ser perfil arrojado cluster arrojado não Thiago é o Thiago eu tenho preferências que muita gente tem parecido mas não é 100% igual não é é tipo a zebra tem branco com preto ou preto com branco mas cada zebra é uma zebra então a gente está colocando assim já começou alguns estudos e o time já é montado já com um foco muito grande em atender o cliente da melhor maneira possível empoderar então a gente está falando de motor de recomendação a gente está falando de acelerador de objetivo eu volto para o Warren lá atrás que a gente falou ele cria a conta e fala assim cara eu quero comprar uma casa em 5 anos eu tenho e eu posso colocar tanto de dinheiro aqui a gente está indo um pouco além a gente vai não sei se eu posso dar um spoiler muito grande aqui mas vamos lá depois vocês brinham comigo se eu falar demais mas a ideia é que você consiga visualizar em linha de tempo em 5 anos mas que a gente consiga via machine learning via Eugênio adiantar acelerar esse tempo que ele consiga realizar o sonho dele mais rápido e a gente vai ser ativo nesse caso a gente vai usar Eugênio chatbot para trazer o cara o tempo inteiro para cá conhecer carteiras novas acelerar objetivos enfim a gente tem bastante coisa aí no pipe e Eugênio vai ser da minha cabeça a gente vai validar todas as hipóteses mas atendimento comercial e marketing atendendo todas as áreas da empresa e vinculado ao data lake que acabou de ser lançado também tudo baseado em dados então a gente vai ter uma análise de dados bem incrível em cima disso para construir um chatbot um Eugênio um produto muito grande e eu peço colaboração de toda a empresa que ajude a treinar esse carinha muito bem muito bem mesmo sejam críticos todo mundo entende muito bem aqui de corretor atende cliente eu peço eu peço que vocês treinem a exaustão eu vou estar mandando nos próximos 48 horas no máximo o link para vocês testarem e nos ajude a construir um grande produto maior do que a Bia eu sonho eu sonho muito muito com isso a gente não colocou isso aqui de pé para ser pequeno não colocou para ser desculpa o francês para ser fodido mesmo muito bem Tiago só completar uma coisa importante que é o legal que eu falei para o Tiago quando a gente fechou a parceria vocês estão contratando o Watson que é capaz de chegar em tudo que vocês sonham e a gente está começando pequeno foi essa grande diferença que eu dei para o Tiago de outras plataformas o Watson hoje junto com o Cloudpack da IBM consegue te dar mais condições de chegar nesse mundo perfeito que vocês sonham daqui um ano dois anos não importa o roadmap e ele tem tudo integrado dentro dele do que outras ferramentas de mercado é o que a gente aposta com a IBM por isso que a gente está com a IBM há quatro anos implantando eles obrigado Rogério e Tiago tem uma pergunta aqui uma pergunta muito interessante pergunta para o Bruno e o Tiago já colocaram até as pessoas aqui na pergunta dá para imaginar quem perguntou se você for bastante esperto tenho 30 mil reais e gostaria de investir qual que é o melhor investimento a ser feito a ideia é que o Eugênio apresente quais são os produtos para investimento mostrando as possíveis rentabilidades e direcionar a assessoria essa pergunta para o Bruno e para o Tiago vou passar para o Bruno aqui faz sempre que a gente não ouve ele é claro que não é um tema de agora mas e aí Máximo essa rédola nesse momento hoje o que o bot faria ele falaria ok muito obrigado ele veria qual é a barra do cliente direcionaria ele para o assessor porque o assessor ainda é o cara que vai encantar não é através do bot então o que ele faria ele abraçaria o cara e fala assim pô muito obrigado por vir até a Genial a partir de agora eu te apresento o Tiago nosso assessor é como se ele fosse o hostess da Genial nesse momento futuramente sim ele pode falar a sua carteira recomendada é essa ou é muito difícil quando você faz uma carteira recomendada via bot de um cliente novo porque você não tem histórico de comportamento dele então mesmo a Warren mesmo a XP todas essas não vão fazer isso nesse momento agora a partir dos próximos cenários se é um cliente que você já tem um estudo dele do comportamento dele aí sim o bot pode fazer análises preditivas e recomendar carteiras hoje o nosso o nosso app novo já vai fazer isso então ele já tem isso ele dá mais ou menos algumas carteiras recomendadas então ele faz uma leitura o bot mas de um cara novo eu eu como um dos clientes do bot eu não não faria isso eu aceita eu abraçaria e ele faz assim pô que bom que você tá aqui aqui tá o Thiago o seu assessor ele vai te ele vai entender qual é o qual é o seu perfil pra você melhor investir esse dinheiro Thiaguinho quer complementar? É rápido tá no no passo um eu acho que é isso mesmo a gente vai direcionar o cliente a gente identifica a barra e manda o cara pra assessoria enfim a gente consegue isso com o passo dois a gente tá falando de integrações assim a gente pode integrar qualquer coisa no chatbot que a gente queira e recomendação vai ser na minha opinião é um dos grandes booms aí dele que ele vai conseguir recomendar ele pode configurar antes ele pode recomendar baseado no que o cliente quer ah eu quero isso quero comprar um carro quero comprar uma casa faculdade previdência qualquer coisa e aí recomendar ou não ou ir fazendo um tipo de análise como o Máximo disse e recomendar a partir disso tá mas é passo um e passo dois é basicamente como o Máximo falou mesmo a gente vai direcionar e num segundo momento a gente vai recomendar e num segundo momento que eu já vejo um passo antes é a gente fazer automação é a gente tirar esforço humano de várias equipes da empresa back office atendimento mesa onde o próprio cliente via chatbot consegue fazer algumas alterações em cadastro tirar extrato enfim a gente tá validando isso com o Pinheiro depois mas eu acho que isso pra mim é um grande ganho sabe é tirar esforço também de equipes e o próprio cliente conseguir fazer toda essa gama de automações pra mim é um grande pulo do gato e também muito bom pessoal nosso tempo já passou um pouquinho né então vou passar a palavra pra vocês fazerem as suas considerações finais e os agradecimentos vou começar aqui com o Rogério tá mudo Rogério desculpa obrigado aí pelo convite acho que foi como eu comentei é um orgulho a gente estar com a conta de vocês junto com a gente né a gente vai cuidar e vai acho que tá numa pegada legal com o Thiago com o time de projetos estão a todo vapor aí virando noite pra entregar coisas pra vocês eu acho que é um orgulho nosso o pessoal tem acho que o Thiago já percebeu isso é um pouco um perfil igual da genial tem orgulho no que faz se comprometido com a entrega então é isso acho que obrigado aí conta com a gente o que precisar a evolução e o que precisar da gente aí tá à disposição deixado Rogério obrigado Jaque tá no mudo Jaque pronto bom obrigado pelo convite pela oportunidade tô adorando conhecer toda essa motivação de vocês gostei muito do que o Thiago falou que ele quer ser maior que a Bia esse também é o meu desafio na IBM eu quero fazer disso um super caso de sucesso eu quero que a gente tenha boas histórias pra contar e eu acho que essa proximidade essa parceria pro IBM e genial ela é fundamental então contem comigo também no que vocês precisarem vamos internamente fazer alguns barulhos quando vocês quiserem lançar isso pro mercado contar também com a IBM pra ajudar nesse sentido tá seja de parceria enfim a gente pode discutir algumas possibilidades depois então também fica aqui o meu a minha abertura pra vocês de que a gente tá no mesmo bar que a gente quer sim ter um produto bem sucedido e é isso agradecer qualquer dúvida por favor me procurem Jaqueline e Ariane assim são poucas no mundo então se vocês me procurarem no LinkedIn vocês vão me achar o Rogério também tem meus contatos e vamos falando muito bom Thiaguinho ah eu quero agradecer também Rogério a Jaque o time tem trabalhado incansavelmente eu tenho visto a gente tem trabalhado todos os dias até tarde não tem sábado domingo a gente tá sempre junto e vocês têm feito um trabalho incrível cara obrigado mesmo eu sabia desde sempre que a gente ia montar um time de sucesso eu quero agradecer também a Genial Investimentos por ter acreditado em mim desde sempre nos meus projetos não me faz chorar e colocado um desafio tão grande para poder tocar o self-service eu costumo dizer que é o projeto de toda a minha vida mesmo é o projeto que eu até sonho com ele porque eu imagino coisas muito grandes para ele mesmo então eu quero agradecer os CEOs Rodolfo todo mundo Venâncio Aninha JB G Labs todo mundo Bruno Máximo cara obrigado pelo apoio no primeiro eu só quero contar um caso aqui muito rápido segundos que no primeiro dia do Máximo ele chegou às nove e às nove e dois eu mandei um e-mail para ele porque eu falei não vou mandar às nove porque ele acabou de chegar então vou mandar um e-mail às nove e dois eu falo cara eu quero conversar contigo hoje de tarde sobre o projeto que eu tenho e era o chatbot e no primeiro dia dele a gente já sentou e conversou eu pedi desculpa porque eu sabia cara eu sei que você está ouvindo muita gente mas foda-se vamos tocar isso junto aqui e cara obrigado pelo apoio de sempre que você tem me dado o seu time é fantástico e a gente vai fazer coisa grande aí brigadão de verdade muito bom Bruno Máximo sem me emocionar depois desse discurso do Thiago nem vou falar muito mas é agradecer o pessoal do IBM o pessoal da Pro a Rogério a Jaqueline Thiago sem palavras toda a disposição que você tem para fazer essa entrega e você sempre pensando no cliente e acho que é isso que a gente tem que pensar agora nós não temos que pensar e ser egocêntricos nas empregas e sim pensando no nosso cliente quanto mais ele estiver satisfeito e quanto mais clientes a gente trouxer é melhor para a gente então acho que o atendimento ainda é assim como o bot ele ainda é uma criança o nosso atendimento mas ele está crescendo e ele está ganhando corpo de maneira escalável e de maneira customer centric que é pensando no cliente e não é pensando nas entregas no auê na celebração e sim na felicidade do cliente a gente tem um longo trabalho a fazer só para concluir eu de verdade eu não quero ser maior que a Bia porque deve dar um trabalho atender milhões e milhões e milhões de chats eu quero que o nosso cliente goste mais do Eugênio do que da Bia ele nem lembra da Bia ele fala nossa o Eugênio é muito mais legal então acho que é isso eu acho que você junto com o pessoal da Pro e DBM estão fazendo um ótimo trabalho e eu quero agradecer o meu time especialmente Mayara e Luiz que eles têm ajudado muito nessa construção porque eles estão no dia a dia e é impressionante que eles também estão respondendo de final de semana de domingo obrigado aos dois que tem sido grandes parceiros ali para que a gente possa fazer todas as entregas e JB obrigado você ficou lindo com esse boné foi show obrigado obrigado pessoal queria agradecer aí a Pro ao Rogério o Danilo que estava aí com a gente no começo a Jack da IBM já fiquei muito feliz com o que você falou conte conosco para lançar para lançar no mercado press release acho que é muito importante para a gente vamos trazer também eventos da IBM acho que tem muita coisa legal que a IBM pode trazer para a Denda Genial sobre transformação digital sobre inovação tecnologia data science analíticas de uma forma geral a gente tem áreas específicas para isso acho que a IBM pode nos ajudar com o lançamento com certeza Thiaguinho obrigado cara sabia que ia ser um sucesso parabéns aí pelo seu trabalho dentro da squad Máximo obrigado também galera que ficou aí até o final quase duas horas aí de live agradeço a paciência de vocês espero que tenha sido proveitoso não tem nenhuma pergunta aqui que ficou sem ser respondida espero que tenham gostado a gente vai continuar como a Quitéria falou lá no começo vamos lançar novas já estamos trabalhando no próximo tema em breve teremos outros a ideia é sempre trazer especialistas de mercado e também trazer os especialistas da casa para a gente não falar simplesmente de uma inovação pela inovação a NASA tem um novo robô em Marte isso não impacta em uma nossa vida então falar de inovação que de fato agregue valor no nosso dia a dia na eficiência operacional no resultado do nosso cliente então a nossa ideia é trazer esses fóruns de inovação de transformação de cultura para que de fato agregue e mostre para vocês um pouco de onde a gente está indo o que a gente está olhando e compartilhando conhecimento aí com os especialistas de mercado que como a Proa e IBM de cara aceitaram o convite agradeceram então é a nossa disposição então pessoal da live obrigado aí pela participação de vocês convidados muito obrigado espero ter um próximo momento com vocês aí uma boa noite agora está liberada a cerveja o Conar não vai reclamar está boa live tá bom forte abraço para todos até o próximo episódio até mais tchau 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 tchau